Música Eu voltei mais uma vez, estou aqui Que se dane o mundo, pois meu Deus aposta em mim Abre a porta da gaiola que o fenômeno vai subir Uma parte dessa história foi eu que escrevi Só que o capítulo final ainda não foi escrito O meu corpo, o bárbaro de Cristo, eu nunca dizer Tô coxo de o que custar, o que é meu, vou buscar Quem me deve vai pagar, meu escudo é o perdão E minha espada é o amor, só que numa guerra A gente faz o que preciso for, minha vida é isso mesmo E eu sigo lutando, meus tesouros estão em casa Ansiosos me esperando, Giovanna, Vitória e Davi Oh meu Deus, que saudade está frio Eu luto nos reis, luto na vida, lembranças do caso São lembranças da Priscila, minha dor é forte Mas Jesus alivia cada dia Eu supero o mal que fizeram pra mim E assim aprendi a confiar, mas eu vi E minha luta é insentível, Deus já nunca desisti Pelo poder, coração, eu busco superação E o cairão, mas eu não Enfrento a tempestade, pois eu sou leão Eu danço com todos, só com meus outros Faço o meu melhor para superar os outros Minha história é essa mesmo que você já conhece Chegou minha hora, deixa eu fazer minha prece Eu sinto de Deus, venha sobre mim Me faz o que eu me protejo e me guia E me guia, e me guia Eu sinto de Deus, venha sobre mim Me prepara para a guerra, me prepara Me influenci, me influenci Tempo não, cara, o tempo voa meu irmão Lembro dos mangos lá do favelão O tempo do surf, parece que foi ontem As tardes que eu passava com a galera do Lebron Que se... Meu universo mudou, mas não esqueço Hoje eu corro, puxo o ferro e levanto o peso Saio na porrada pra obter meu sustento Muitos profissionais, apreciei e agradeço Tava junto quando eu sorri, junto quando eu chorei Exemplo pra mim, Bernadinho do volei Chuto que nem o zinco, rito que nem o zinco Chego pra definir que nem fazia o zinco Quero ser o melhor, tampouco tem mina Nem com pedaço, que nem um mino Tá no toque, nem um Anderson Silva Que nem um palo, filho, meu bonde tá firme no brilho Senhor, por favor, agora vem em meu auxílio Tu não me encher de ter tem medo, ó Do meu amor, sempre me expirão, eu não tenho fé Espírito campeão, essa é minha missão Tu não me encher de ter tem medo, ó Cuide no povo, sempre me expirão, eu não tenho fé Espírito campeão, essa é minha missão Vem em mim, com pedaço, eu não tenho fé O que você pode me proteger? Me proteger, me proteger Me proteger, me proteger Eu tenho a voz em mim Me proteger, me proteger Me proteger, me proteger Hoje mais uma vez estou aqui Indicidando o mundo, pois meu Deus não fosse quem Abre a porta da gaiola que o fenômeno vai subir Meu universo mudou, mas não esqueço Puxo, pulo, puxo o ferro, me levanto, penso Saio na porrada pro obter meu suporto Muitos profissionais apreciei e agradeço Tava junto quando eu sorri, junto quando eu chorei É sempre tudo pra mim, Bernardinho do Polin Tivo que nem o Zico, vindo que nem o Zico Tivo pra definir que nem fazem o Zico Quero ser o melhor, então que contra mim Não é confetar, porque nem um milho Tá um papo, nem um óleo, sou silva Que nem um bom filho, meu poder tá firme Não sou eu, por favor, agora venha em Deus, filho Aún é Aún é Aún é O que é isso? Eu vou mais, eu vou mais, eu vou mais, eu vou mais. Eu vou mais. Alô, vô, 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 vô! Bande só pra mim, Bande só pra mim. Acabou. O baby, o baby, o baby Tá dois ali, ó O baby, o baby, o baby